Bom dia a todos, pessoal. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema muito importante na nossa prática odontológica, principalmente na clínica de odontológico 1, que é a adequação do meio bucal. Então, eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar sobre o tema, até porque a gente andou pincelando um pouquinho desse tema no semestre passado com vocês na disciplina de diagnóstico. E na aula de hoje a gente vai pontuar alguns aspectos importantes que concernem a adequação do meio bucal. E aí a gente começa com um relato de caso, que eu quero que vocês pensem um pouquinho. Então, um paciente do sexo masculino com 16 anos de idade chegou ao consultório odontológico queixando-se que o seu sorriso não estava ideal. Então, o que incomodava ele era a estética do sorriso. E ao fazer uma anamnese e o exame clínico, a gente se depara com essa condição. E aí? Por onde começar? Então, assim, a aula de hoje, a gente quer que vocês finalizem essa aula sabendo como solucionar o caso desse paciente. Como a gente devolver a saúde oral pra esse rapaz, né, jovem. E agora, quando a gente se encontra com a... a gente dá de cara com uma situação dessa. O que fazer, né? Por onde começar? Então, a gente tem que saber que esse é um tipo de paciente que só de olhar é um paciente típico de adequação do meio bucal. E o que seria isso, adequação do meio bucal? Consiste numa série de medidas pra criar um ambiente favorável para a paralisação da doença cária. Então, o que a gente vai fazer? Vai tomar medidas pra que a gente consiga controlar micro-organismos, reduzir micro-organismos patogênicos e reduzir fatores que podem predispor à aderência do biofilme pra que a gente tenha uma condição de saúde nesse meio. Então, o principal objetivo da adequação do meio bucal é o que? Resgatar o padrão ecológico desse meio oral através de controle dos fatores etiológicos que causam essa condição. Então, no paciente específico que a gente mostrou agora há pouco, um paciente que apresenta um alto perfil de cariogenicidade. Então, a gente deve, sim, controlar ou então saber o que que tá causando essa condição pra conseguir intervir nesse paciente de maneira efetiva. A gente sabe que a condição oral do paciente é uma combinação de diversos fatores. Fatores biológicos, fatores psicológicos e fatores sociais. Então, a gente tem que saber diagnosticar essa tríade, né? A junção desses fatores pra saber o que que tá desencadeando a condição. E aí, a gente tem que saber essa causa por quê? Porque a gente quer evitar o quê? Aquele padrão de, ah, tá aqui vários dentes cariados, eu vou restaurar esses dentes cariados. E aí, o paciente tem filtração de cari. E aí, volta novamente. Aí, tem filtração de cari até que vai perder o dente, ou então vai passar a ter uma prótese fixa. Então, a gente quer evitar esse padrão repetitivo de restauração, substituição. Restauração, substituição. Tá? Então, a gente tem que ir à base. O que que tá causando tal condição? Existem alguns fatores que vão influenciar na progressão da doença cari, né? Da doença, da lesão de cari em si. O primeiro fator é o composição do biofilme. Então, se a gente tem um biofilme mais cariogênico do que periodontopatogênico, por exemplo, a gente vai ter uma maior propensão de desenvolvimento de cari. A taxa e o fluxo salivar, então a gente sabe que a saliva tem aquela função protetora, aquela função tampão. Então, se a gente tem um fluxo salivar elevado, a gente consegue proteger mais aquele dente, né? A gente consegue ter uma função de tamponamento melhorada do que se a gente tiver uma redução desse fluxo salivar. Então, pacientes que salivam menos, eles têm uma maior propensão de desenvolver a doença cari. A presença também de carboidratos fermentáveis na alimentação do paciente. Então, se o paciente tem um maior consumo desse tipo de carboidrato, com uma maior frequência, é óbvio que ele vai desenvolver a lesão de cari, né? Se tiver associada a diversos outros fatores, claro, porque não é um fator isolado. Também a gente tem que observar hábitos de higienização desse paciente. Se ele consegue remover a placa bacteriana da herida. Se o paciente, ele tem contato frequente com concentrações de flúor, de cálcio, fosfato, que ajuda na remineralização desses dentes. Então, tudo isso são fatores que vão influenciar na progressão. A gente tem que saber o que está faltando disso aqui, para que a gente consiga adequar naquele paciente que a gente vai tratar. A placa bacteriana, ela consiste em quê? Em acúmulos de bactéria da microbiota oral sobre a superfície dos dentes. E a gente sabe que esse é um fator primordial no surgimento da doença, né? Da lesão cariosa. Então, a gente sabe que se tem placa bacteriana, tem cárie. Não necessariamente o contrário, é uma verdade. Mas se tem placa bacteriana, se tem cárie, consequentemente, teve uma placa bacteriana ali naquela região, certo? Então, é um fator determinante para o surgimento de cárie. A cárie não ocorre se não tiver uma placa bacteriana prévia. Então, a gente tem que saber como controlar de maneira eficaz essa placa, esse biofilme. Então, qual o papel do cirurgião de um dentista frente a isso tudo? Então, o dentista, ele tem que quantificar a qualidade do biofilme e observar as características na superfície do dente em questão. Então, vamos dizer que a gente tem um paciente que se apresenta semelhante a essa imagem que a gente dá à nossa esquerda, né? Então, a gente vê que é uma lesão de cárie ativa. A gente percebe uma característica de umidade, um aspecto de coreáceo, que a gente chama, essa coloração mais marrom para a laranjada, e ao redor tem todo um halo opaco, caracterizando a atividade no substrato de esmalte. O que difere de uma cárie inativa, como a gente já viu no diagnóstico, é uma cárie que apresenta um aspecto mais escurecido, mais seco. Então, nesse caso de cárie ativa, onde eu vejo que tem uma atividade microbiana naquela região, eu vou intervir de alguma forma. Nesse caso da cárie inativa, a gente percebe que o paciente tinha uma lesão de cárie ativa, com bactérias viáveis, e mediante alguns fatores, também hábitos do paciente, ele conseguiu reverter esse quadro, paralisando o processo dessa lesão cariosa. Então, a gente pode identificar esses tipos e saber como intervir em cada situação. No caso da situação à esquerda, a gente pode, sim, atuar no processo saúde e doença desse paciente na lesão de cárie. Então, a cárie dentária é uma patologia que depende do metabolismo da bactéria, que vai ser resultante de variações do pH entre o fluido da placa bacteriana e a superfície dentária. Então, assim como a gente já viu, todo esse mecanismo de desenvolvimento da cárie, do processo de deserro, eu não vou entrar muito a fundo. Mas a gente sabe que é um processo que ocorre por trocas iônicas entre o meio oral e o dente. Isso vai depender muito de variação de pH. Essa desineralização também sofre influência da temperatura e da alimentação principalmente. Então, a gente sabe que para readequar esse paciente com o perfil de muitas cáries na cavidade oral, ou então de uma cárie na cavidade oral, a gente deve tomar algumas medidas para adequar o meio oral, que são essas. Controle efetivo de placa bacteriana, orientação da dieta, instrução de higiene oral, remoção dos fatores retentivos de placa, uso de agentes bioativos, procedimento restaurador e acompanhamento. Então, tudo isso aqui é uma sequência que a gente vai explanar mais detalhadamente na aula de hoje. Inicialmente, a gente vai começar com o controle efetivo de placa. Primeiro, o primeiro passo, quando vocês pegam o paciente para iniciar os exames orais, aqueles exames periodontais, que é o PSR, o índice de placa visível, o índice de sangramento antiviral, então tem uma sequência. Então, tem um desses testes que é o índice de placa visível. Então, a gente bota o evidenciador para ajudar com que a gente consiga visualizar. É obrigatório que a gente use evidenciador de placa em todo paciente? Não. Mas a evidenciação de placa, ele deixa o exame mais fácil para você. Então, a gente vai aferir a quantidade de placa visível desse paciente. E a gente faz aquele cálculo, que é preconizado na clínica para gerar um percentual de quantidades de faces que foram pigmentadas, ou então que estão cobertas de placa bacteriana. E a gente tem alguns índices que dentro da equação do meio bucal, eles vão ser classificados. Quando eu tenho maior, menor ou igual a 25%, eu posso considerar um índice de placa satisfatório. Então, o paciente está ok, você pode, não precisa entrar na etapa de adequação do meio bucal. A partir de 25%, já está irregular. Então, eu quero que vocês entendam que a partir de 25%, a gente já deve pegar esse paciente para começar medidas de adequação do meio bucal. E aí, o primeiro passo dessas medidas, a gente vai fazer o quê? A remoção de placa bacteriana mecânica. Então, a gente vai fazer a conhecida profilaxia na nossa clínica. Então, a gente vai remover essa placa bacteriana e vai analisar esses dentes sem esse biofilme. Esse controle mecânico da placa bacteriana é importante na redução de micro-organismos envolvidos no ciclo da progressão de cara dentária. E, além disso, ele é importante no balanço dinâmico entre a saliva e o dente. Então, ela desorganiza ali aquele biofilme que é uma colônia de várias multiespécies bacterianas bem organizadas e estruturadas que se protegem mutuamente. E a gente, com essa remoção mecânica, a gente faz uma desorganização e impede que esse processo de desre continue a progredir. Tá? Então, essa remoção mecânica tem uma efetividade quando a gente motiva o paciente. Tá? Então, assim, o tratamento de adequação do meio bucal, o dentista tem um papel importante, sim. Mas o principal protagonista, nesse caso, vai ser o quê? Vai ser o paciente. Tá? Porque você vai remover mecanicamente, vai dar as instruções daquele paciente de como higienizar aquela placa. e ele, sim, vai realizar isso sempre em casa da maneira certa, da maneira eficaz. Tá? O controle mecânico da placa, ela é efetiva pela interrelação do conhecimento das doenças bucais, instrução de higiene oral, destreza manual e adequação dos instrumentos de limpeza. Então, por exemplo, não adianta eu chegar pra uma pessoa que tem deficiência motora ensinar uma técnica de escovação convencional pra esse paciente. Porque a gente sabe que não vai ter a mesma eficácia que se eu tratar com um paciente que não tem essa deficiência motora. Então, eu tenho que saber instruir o meu paciente especificamente, como ser individualizado. Então, no caso de um paciente que tem uma deficiência motora, eu vou passar um instrumento que ele se adapte melhor. Uma escova com cabo mais largo, muitas vezes uma escova mecânica, mecânica não, uma escova elétrica, perdão, Então, a gente tem que saber entender. Eu acho que vocês já estão cansados de ver os instrumentos de higiene oral, né? Já viram com a professora Mariana e tudo, mas vale a pena reforçar. Então, as escovas. As escovas, elas têm que ter cerdas macias com pontas arredondadas. Vale salientar que esse arredondamento das pontas é a nível microscópico, então a gente tem que sempre ver na instrução da escova se o corte é arredondinho, porque isso faz toda a diferença, né? Nessas cerdas. A cabeça da escova tem que ser compatível com a cavidade oral do paciente em si. Então, não adianta nada eu passar uma escova grande para um paciente pediátrico, né? Vai ser... Você não vai ter uma boa eficácia de limpeza daqueles dentes, da linha, enfim, de todas as regiões. As cerdas, ela é... vai ter que ser de material sintético para facilitar a higienização. Não existe consenso na literatura. Muitas vezes... Muita gente diz assim, ah, escova com cerdas retas e tal. Não existe um consenso, certo? A gente tem diversos estudos que mostram que a escova tem que ser adaptável para aquele paciente, contanto que tenha cerdas arredondadas. Então, antigamente, preconizavam muito cerdas retas, arredondadas. Não, certo? Mas assim, preconize por os estermos arredondados e por um cabelo ser compatível àquela cavidade oral. A gente também tem as escovas elétricas que têm semelhança com as escovas manuais em termos de remoção mecânica, eficácia muito semelhante. E elas podem ser indicadas para aqueles pacientes que são mais desmotivados, que muitas vezes estão desleixados, ou pacientes com deficiência motora, pacientes mais idosos, que acabam perdendo essa coordenação de escovação em si. A gente tem as escovas interdentais. Elas são indicadas para pessoas que tiveram ou têm doença periodontal avançada, para esses espaços interdentais que ficam aumentados com a perda desse tecido de inserção, certo? E limpeza das superfícies radiculares expostas também. A imagem dela aqui no lado. A gente tem as escovas unitufo. Elas são bem indicadas para a limpeza de bráquetes, regiões de furca e regiões de pré-furca. Aqui a gente encontra muito no supermercado essas escovas unitufo. A gente tem o fio e a fita dental. O fio, ele apresenta o formato de um cordãozinho, o formato mais redondinho, e a fita o formato mais achatado. Essa fita, ela pode ser mais indicada para pessoas que têm diastemas, certo? porque você passa na face toda, mas eles têm boas indicações em ambas as aplicações, tá? O palito dental, ele não é o palito de espeto. São duas coisas completamente diferentes, tá, gente? Então, palito gina de madeira não é o palito dental. Palito dental, não sei nem se tem aqui no Brasil, mas ele é confeccionado com silicone, tem a ponta em forma de triângulo, mas eles, se mal utilizados, podem causar uma recessão gengival, então pode traumatizar aquela região. Então, indica-se sim o uso do fio dental nesses casos, né? E aí, eu peguei, removi a placa bacteriana do meu paciente, ensinei pra ele como é que usa os instrumentos, né? Eu fiz a escovação do paciente, você pode fazer a remoção mecânica com a proflaxia, ou mesmo com o instrumento manual mostrando o paciente, e aí você conseguiu reestabelecer a condição do paciente, não. Porque aí você ainda tem que trabalhar em outros diversos aspectos, como a orientação de dieta. Dentista, ele não pode prescrever uma dieta, mas você pode orientar na redução do consumo de açúcares, tá? E na pediatria, eles trabalham muito com o diário alimentar, então eles pedem pra aquela criança, por exemplo, tá falando sobre as refeições que eles fizeram, qual tempo entre um e outra, pra poder instruir de maneira mais efetiva na redução desse consumo de açúcar. Certo? Então, assim, a gente tem que saber que pro surgimento da doença cárie, da lesão cárie, o fator determinante não é a quantidade que você come açúcar. Então, você vai comer, se uma criança comer açúcar depois do almoço, uma sobremesa, e vai comer agora açúcar só no final da tarde. Não tem tanto problema do que aquela criança que tá direto beliscando ali de meia e meia hora. Um açúcar, um chiclete, um bombom, enfim. Porque a frequência é um fator determinante. Por quê? Porque a gente lembra que quando a gente usa carboidrato fermentado, a gente reduz o pH do meio e reduzindo o pH do meio, a gente favorece o processo de desmineralização do dente. Então, não dá tempo do paciente, da saliva do paciente remineralizar. Dos fluidos orais, não só a saliva, remineralizar. Então, quando o paciente come de meia e meia hora, ele come, quando a saliva tá começando a remineralizar a estrutura perdida, naqueles prismas parcialmente perdidos, você vai e ingere mais açúcar e bota mais, reduz mais o pH do meio. E assim sendo, você não consegue restabelecer aquele padrão, certo? E aí também a gente tem o fator de educar o paciente com o tempo de alimento cariogênico na boca. Então, aquelas balinhas de gelatina ou então jujuba são alimentos que são altamente cheios de açúcares e são alimentos que permanecem muito tempo na boca. Você fica mastigando, ele é crudento e aí você tem o maior tempo da permanência daquele açúcar no meio do local que é prejudicial, certo? E a gente tem que saber também que alguns indivíduos eles são muito mais susceptíveis ao aparecimento de doença cária do que outros. Então, tem muita gente, às vezes tem dois irmãos que tem os mesmos hábitos, um é cheio de cária e outro não. Então, a gente tem que ver o que está acontecendo. Tem indivíduo que é mais susceptível ao surgimento e aparecimento de uma doença pariagontal do que a um biofilme cariogênico. Tem indivíduo que é o contrário e assim sucessivamente, tá? Então, como eu já tinha dito, na pediatria eles adotam muito isso, a confecção de diário alimentar. Então, você vai colher as informações acerca dos hábitos desse paciente para poder orientar de maneira mais eficaz na reeducação dessa saúde desse paciente. Depois disso, você vai reforçar a instrução de engenharal nesse paciente. Então, você vai dizer como é que escova, certo? Ensinar a técnica de escovação eficaz, dizer como é que usa um fio dental, dizer como é que usa uma escova unitufo, uma interdental, enfim, certo? Dizer como é que usa os materiais disponíveis para a higienização. E aí, depois dessa etapa de instrução, né? Você conversa lá com ele, faz essa orientação antes disso, você faz a remoção de placa, você faz a orientação de dieta, coleta as informações, instrui como realizar essa escovação de maneira eficaz, ensina a usar os instrumentos e depois você vai começar o procedimento em si. Então, a primeira coisa do procedimento em si, de atendimento clínico em si, da adequação do meio bucal, vai ser a remoção de fator retentivo de placa. Então, o que é que se configura fator retentivo de placa? É aquele, aquelas, aquelas coisas que tem na cavidade oral que vão facilitar o embricamento dessa placa, a permanência dessa placa. Então, se eu tenho restaurações em excesso, muitas vezes o paciente não consegue higienizar, a restauração é rugosa, fica ali, placa bacteriana naquele local, ou então, se eu tenho restaurações faltando, fica um espaço, um gap, que é difícil higienizar e acumula placa, até mesmo cálculo supra-gendival. Então, cálculo supra-gendival classifica-se como fator retentivo de placa. É uma região que é áspera e o biofilme tende a continuar acumulando ali naquela região, dificultando a higienização. Então, o quinto passo vai ser o uso de agentes bioativos. Então, no procedimento propriamente dito na clínica, você vai começar por a remoção de fatores retentivos de placa. Às vezes, o paciente tem restauração em excesso, tira a restauração em excesso, tem cálculo supra-gendival, tira o cálculo supra-gendival e a gente vai para o próximo passo, que é o uso de agentes bioativos. A gente tem diversos agentes bioativos que são materiais, biomateriais, que não devem ser tóxicos aos tecidos bucais, devem estimular a formação de tecido, no caso, quando você aplica sobre o dente, devem ser capaz de suportar cargas mastigatórias. Vou botar aqui a imagem no slide de alguns agentes bioativos, aqui é o número de vidro, aqui a gente tem a clorexidina, que é um agente bioativo, mas não entra nessa formação de tecido ou ser capaz de suportar cargas, porque ele é um agente antiplata, antimicrobiano. Xilitol, enfim, flúor, então são agentes que vão ajudar no reestabelecimento do meio, mas somente a aplicação deles não resolve. Então, a adequação do meio bucal é a aplicação do agente bioativo junto com as outras medidas que a gente vai lançar a mão, que a gente estava vendo na aula de hoje. Então, o flúor, ele é altamente reativo com os tessas mineralizados, e ele vai, geralmente, formar cristais de fosfato de cálcio com caráter preventivo e vai mineralizar lesões iniciais que estão ativas. Então, ele pode ter duas funções. ele tem um efeito protetor na concentração de 0,08 parte por milhão de furo. Nos dentifrícios enxaguatórios bucais a concentração um pouco mais baixa, mas a frequência também ajuda a formação desse floreto de cálcio e também até mineralização muitas vezes. E nos vernizes floretados, que é indicado para também pacientes nesse tipo de condição, que necessitam adequar o meio bucal por presença de múltiplas cáries, os vernizes eles são ótimos porque eles apresentam alta concentração de flúor e pode remineralizar também aquelas lesões iniciais. A clorexigina ele é um colutório, que ele tem um amplo aspecto de ação. Ele é um agente anti-gendivite, anti-biofilme, ou seja, anti-plata. A principal função da clorexigina é essa. Ele tem uma maior efetividade contra a placa bacteriana. Eles requerem a colaboração do paciente porque é um colutório que ele não é muito bem aceito devido ao manchamento dentário, gosto ruim, às vezes ele causa essa perda gustativa desse paciente. No entanto, para a cárie ele não tem um efeito muito significativo. Aí a gente tem o triclosan, que geralmente também está contido em alguns colutórios bucais, que ele tem ação antimicrobiana, antifúngica, um efeito antiplaca, é bacteriostático, bactericida. No entanto, ele é muito solúvel em meio oral, por isso que ele precisa de maiores concentrações para ser mais eficaz. E em relação à clorexigina, ele apresenta uma baixa substantividade, ou seja, ele permanece pouco tempo em meio oral. em relação ao xilitol, ele é um açúcar à base de cálcio, que ele não vai ser metabolizado por bactérias cariogênicas, e ele pode ser utilizado como comida de mascar. Certo? Ele reduz a colonização bacteriana ao longo do tempo, e você indica para o paciente mastigar por 20 minutos, porque além de atuar reduzindo a recolonização bacteriana, ele vai estimular a produção de saliva, tá? Favorecendo a generalização. Em relação ao iômero de vidro, que é o material restaurador mais utilizado quando se tem adequação do meio local, né? A gente já teve uma aula só sobre isso, então não vou entrar em detalhes, mas a gente sabe que ele é bacteriostástica, bactericida, ele tem uma boa aderência ao dente, ele tem um coxinho de situação térmica semelhante ao do dente, tá? E aí, nessa fase de aplicação de agentes bioativos, eu botei aqui essa imagem, que é um paciente que chegou pra gente na integrada, no semestre retrasado, é um paciente com bastante cálculo, com supuração, com restos radiculares, com lesão de cárie ativa, o biofilme ainda presente por cima dessa lesão de cárie, então é um paciente típico de adequação do meio. A gente aferiu a placa bacteriana dele, o índice de placa visível, deu acima de 40%, então é um paciente típico de adequação do meio local, tá? E aí, a gente opta por fazer um procedimento nessa parte da aplicação dos materiais bioativos, que é escavação em massa. O que é isso, Thalita? Você vai fazer uma remoção do tecido careado, que tá muito infectado, aquele tecido bem amolecido, e você vai colocar o inúmero de vidro, certo? Então, você vai colocar, geralmente, você tira o tecido careado, você coloca o material protetor, que é o cimento de hidróxido de cálcio, além disso, o cimento de hidróxido de cálcio, ele vai ficar lá no fundo da parede do dente, mais próximo da polpa possível, ele é bacteriostático, bactericida, excelente, e você usa juntamente com o inúmero, que o inúmero é um agente remineralizador, também, então ele tem a função de remineralizar o dente subjacente, além de liberar flúor para o meio, e ser altamente bacteriostático, bactericida, bioativo, maravilhoso, certo? Então, nesse procedimento por definição, a gente vai remover apenas aquele tecido amolecido, a dentina careada superficial, então a gente vem aqui, nessa dentina careada superficial, e remove, com o auxílio de colher de dentina, pode usar também as brocas esféricas, tá? Em baixa rotação. Então, assim, por definição, a gente deixa aquela dentina que é mais endurecida, e quando você vai remover, ela sai em lasca, tá? Só que na clínica de vocês, a gente vai exigir a remoção completa, por quê? Porque vocês estão aprendendo a remover o tecido careado, então a gente quer fazer a medição para saber se está sendo feita da maneira efetiva, para que vocês aprendam como é para ser, mas em uma integrada ou em uma odontológica 2, vocês já podem fazer esse procedimento com a remoção parcial dessa cara. E aí, depois que eu fiz essa escavação em massa, coloquei o íon número de vidro, eu finalmente vou poder restaurar definitivo? Fiquei a pergunta. E a resposta é que não, certo? Eu devo reavaliar após 90 dias. Então, o paciente, eu fiz a remoção do fator retentivo de placa, eduquei quanto à dieta, eduquei quanto à higienização, fiz a escavação em massa, tudo isso, e aí, eu vou mandar o paciente para casa e eu vou reavaliar ele após esse período de 90 dias. Então, para o paciente estar apto a ir para a próxima etapa, que é de restauração definitiva, ele tem que reduzir em 60% da placa dele inicial. Então, você vai pegar a plaquinha lá inicial, se ele reduzir 60% daquele valor inicial, você já está apto a ir para a próxima fase, que é o tratamento restaurador definitivo desse paciente. Então, agora vocês podem pensar um pouquinho naquele caso clínico que a gente deixou no início da aula para saber como solucionar, como é que você faria, né? Então, a gente faz a instrução de engenharia oral, a gente faz a remoção de fator retentivo de placa, então a gente tira o cálculo supra-gendival desse paciente, fez a orientação de dieta, inicia com a escavação em massa, e ao final a gente tem um quadro de uma devolução de saúde, depois de um tempo você reavalia o paciente novamente para saber se você pode prosseguir para a fase de restauração definitiva. Aqui no caso clínico do que a gente vê, né, que a paciente está com bastante supuração, remove-se todo o cálculo, depois começa a escavação em massa. Esse é o livro indicado para vocês, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido qualquer coisa a gente está aqui às ordens para assinar toda e qualquer dúvida espero que vocês retornem logo para que a gente possa aplicar esses, tudo isso que foi dito na sala de aula virtual hoje na clínica tudo de bom para vocês, respeitem a quarentena, fiquem em casa, orem pelos vulneráveis que esse é um período muito difícil e a gente está aqui na luta para que passe logo da melhor maneira possível. Um beijo a todos.